Apolo. Desculpa, eu não vou poder dar atenção ao senhor agora. Eu tô de saída. Apolo, por favor, por que essa agressividade? Quem tá sendo agressivo comigo é o senhor, impondo a sua presença dessa maneira, desrespeitando inteiramente a minha privacidade. Eu queria que você aceitasse essas roupas que foram do meu filho Paco. Eu não vou aceitar isso. Por quê? Porque eu não quero. Ele era seu irmão, Apolo. Apolo, é lamentável que vocês tenham sido criados separados, mas eu acho que vocês iam ser grandes amigos, tenho certeza. Pode ser, mas isso é impossível de saber agora. Apolo, o Raí me garantiu que você é uma pessoa alegre, bem-humorada, carinhoso. Comigo você está sendo duríssimo. O Raí é um garoto maravilhoso. Ele vê as pessoas melhores do que elas são. Apolo, essas roupas eram do meu filho. que morreu. Estão comigo desde que ele morreu. Eu não tive a coragem de dar uma camisa sequer dele para ninguém. Por favor, aceita isso. Eu posso aceitar ser tão importante assim, mas tenha certeza que eu não vou usá-las nunca. O estilo de vida do Paco era completamente diferente do meu. O Paco era filho de rico, estava acostumado com coisas caras, comprava roupa no exterior. e eu só uso roupas simples. Aliás, a minha vida é simples. Não, absolutamente. Você é muitíssimo parecido com o Paco. E não é fisicamente apenas. Você é muito parecido com ele, sim. Na sua expectativa de vida, no seu jeito de viver, nos seus sonhos, você é muito parecido com ele, sim. Quando você vira essas roupas, então você vai ter certeza absoluta que você e ele. Tudo bem. Eu fico com as roupas. Agora, por favor, se o senhor puder me dar licença. Não, não, olha, eu... Eu queria fazer um outro pedido. A você, você pode negar, é claro, é um pedido delicado. Você pode dizer que não. Eu sei que você pode dizer que não tem nada com isso, mas eu vou tentar. Quem sabe você pode me ajudar. Eu estou em sérias dúvidas se o Otávio é ou não meu neto. Se ele é de fato filho do Paco, nós vamos fazer um exame de DNA no Otávio. Aliás, o sangue dele vai ser coletado amanhã para fazermos esse exame. Eles queriam, em princípio, coletar o meu sangue também para confrontar com o sangue do Otávio, que dizem a meu neto. Mas esse teste feito entre o avô e o neto não é uma coisa da batata, não é uma coisa conclusiva, deixa dúvidas. Agora, se você, que é irmão gêmeo do Paco, Univetelino, doar o seu sangue para ser confrontado com o do Otávio, aí sim, aí é ali. Ali é, o resultado é substancial, é radical. Será que você podia, ou menos, doar? Não, eu não quero me envolver com isso, desculpa. Não, isso não, eu compreendo, perfeitamente, perfeitamente, eu compreendo, com licença. Espera. Tudo bem, eu acho que realmente não me custa nada. Podem coletar o meu sangue, sim. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Ótimo. Eu tenho que ir à clínica? Não, não, absolutamente, eu mando a clínica vir aqui e coletar o seu sangue. Pronto. Bom, agora eu mereço um abraço. Eu acho que o Raí tem razão, você é 10. Caraca! E aí E aí